Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Estatística. Atualmente estamos na oitava aula. Aos que conseguiram sobreviver até agora, parabéns! Aos que estão a ver pela primeira vez, não se preocupem porque eu vou tentar tornar a aula o mais independente possível das outras aulas. Embora algumas coisas que vamos falar estão em aulas diferentes, portanto se quiserem podem sempre ver os outros vídeos. E hoje vamos falar sobre o que? Hoje vamos falar sobre o tema medidas de posição relativa. E o que é que as medidas de posição relativa são? Elas são muito importantes porque permitem-nos descobrir, permitem-nos investigar como é que uma observação, um determinado valor que nós observamos, como é que ele se compara com os restantes elementos da amostra ou da população de dados da nossa experiência. E uma medida de posição é importante porque ela pode nos dizer muitas coisas que uma medida de expressão ou uma medida de tendência central não nos dá. Como por exemplo, se eu tiver um ponto, um valor que eu observei, eu quero saber se ele está abaixo ou acima da média. Tenho que calcular a média, lá está, mas depois quero saber qual é que é a posição relativa daquele ponto em relação à média. Ou quero saber, por exemplo, se o ponto é normalmente alto, se é um outlier ou se é anormalmente baixo, se é outro outlier. Quero saber muita coisa que as medidas de posição relativas me permitem saber. Vou dar agora um exemplo que tem a ver com um exame. e imaginem que tem um exame de estatística para fazer. E quando receberem a nota, obviamente estão à espera de uma boa nota. Mas o que é que é importante aqui? Obviamente que a nota é importante na escala que vos derem, por exemplo, de 0 a 100, se tiverem uma nota de 70, é uma boa nota. Mas vocês vão querer saber logo, isto é a curiosidade humana a funcionar, como é que a vossa nota se compara com a dos outros colegas. Às vezes não é possível saber essas informações, mas às vezes é possível saber. E porquê que vocês querem saber isto? Porque mediante a comparação com as notas dos outros, vocês vão saber se a vossa performance foi abaixo, foi acima da média, se o valor foi muito alto, se o valor foi muito baixo. Vocês têm que ter sempre uma medida de comparação. E imaginem que vocês têm o 70 que eu estava a falar e que vocês sabem que a maioria das pessoas reprovou na turma. Foi uma excelente nota, porque está muito acima da média. Agora, por exemplo, se tiverem o mesmo 70, mas a média da turma em termos de notas foi, por exemplo, 90, um valor extremamente alto, vocês sabem, espera lá, que eu estou abaixo da média. Ok? E então vocês precisam de ter medidas que vos permitam saber isto. E, em geral, a importância de um valor depende sempre da forma como ele se compara, como ele se mede, em relação aos outros valores. E este, in a nutshell, é esta a ideia do conceito da posição relativa. Neste vídeo, tentaremos responder a várias perguntas, que são as perguntas habituais das medidas de posição relativa, que é fundamentalmente o que é que é o conceito de posição relativa, quando falamos dos três quartis, quando falamos deste conceito do quartil, o que é que estamos a falar? Qual é que é o significado do método da classificação percentil? O que é que é o z-score? Quando falamos de valor z, o que é que estamos a falar? Como é que o calculamos? E como fazer um resumo de cinco números? Temos os dados? Queremos tirar cinco números de sumário, de posição relativa desses dados. Como é que fazemos isso? E relativamente ao diagrama de extremos e quartis, também conhecido por boxplot, como é que o desenhamos? E o que é que ele significa? O que é que cada uma daquelas coisas que nós vamos desenhar significa? Se vocês estão curiosos para saber mais sobre estas questões, fiquem até o final do vídeo. Iremos abordar primeiro tópicos mais teóricos, porque eles são precisos, e depois, como complemento e no final da aula, teremos exemplos mais práticos e, esperemos que divertidos para vocês, disponibilizados em Excel e em Python. Portanto, a agenda para hoje é a seguinte, vamos começar pelas medidas de posição relativa, depois falamos nos quantis, quartis, percentis, valor z, resumo dos cinco números e finalizamos com os diagramas de caixa. Se bem se lembram, nós já falámos das medidas de tendência central, como a média, a moda, a mediana, e essas medidas são todas importantes. Mas não nos dão a história toda, não nos dão a história toda subjacente a um conjunto de dados. E eu dou aqui um exemplo que tem a ver com lutadores de sumo e que é, eventualmente, vocês podem ter dados sobre o peso destes lutadores, que normalmente está um bocadinho acima da média. Imaginem que vocês sabem qual é que é o peso médio de um lutador de sumo e é a 155 kg. Esta é uma informação importante. Vocês sabem que, mais ou menos, um lutador de sumo pesa 155 kg. Mas, e se nós quisermos saber, por exemplo, a variabilidade do peso? Nós podemos, então, calcular o desvio padrão. Temos aqueles dados todos e calculamos o desvio padrão. Mas o que nós queremos, às vezes, saber é como é que o Aníbal, que é lutador de sumo e tem 70 kg, como é que o peso dele se compara em relação com os outros lutadores de sumo todos do mundo. E, para isso, é preciso umas medidas de posição relativa. Portanto, as medidas de tendência central e de expressão dão-nos uma imagem mais precisa do que está a acontecer com os dados, mas, muitas vezes, não são suficientes. E é aí que entra o conceito das medidas de posição relativa. E o que é que isto é? São ferramentas, são cálculos, que mostram a posição de um determinado valor, do Aníbal, neste caso, em relação aos outros valores do mesmo grupo. Existem várias maneiras de quantificar, de capturar a posição relativa. Bem, chamamos-lhes medidas e são, por exemplo, os quartis, os decis, os percentis, o valor z, a classificação de percentil e o resumo dos cinco números. Iremos falar sobre todas estas métricas e também apresentaremos uma visão geral, global, do gráfico de caixa, que é também uma importante ferramenta de posicionamento relativo. Quando eu começo a falar das medidas de posição relativa, eu gosto de falar dos quantis, porque os quantis é uma espécie de conceito-mãe do qual herdam todos os outros. Neste caso, os quartis, os decis, os percentis, vêm todos dos quantilos. E os quantis não são mais do que números, valores, que vão dividir um conjunto de dados ordenados em partes iguais, em grupos. Conforme o número de grupos, assim nós chamamos, é o dois quantil, é o três quantil, é o quarto quantil. E, por exemplo, o quarto quantil já tem um nome específico, que é o quartil. E o dez quantil já tem um nome também específico, que é o decil. E o sem quantil é o percentil. Portanto, há aqui uma correspondência nas coisas. E gostava de começar com o exemplo de um quintil, que não é muito conhecido, não é muito usado, mas já dá para perceber mais ou menos a ideia dos quantis. E este é um cinco quantil. E imaginem que vocês têm vinte cotações de ações, de empresas, estamos a falar da bolsa portuguesa. E queremos dividir os dados em cinco grupos, porque estamos a trabalhar com o quintil. E então vamos ordenar as ações de forma crescente destas vinte empresas. E vamos criar, depois, grupos de quatro empresas cada. Os limites dos grupos vão nos dar os quintis. O primeiro quintil será o 3,43. O segundo quintil será o 4,53. E o terceiro quintil será o 9,45. E o quarto quintil vai ser 19,80. Notem que não consideramos os extremos no cálculo dos quintis e que, apesar de ser um quintil, cinco, temos apenas quatro quintis. Isto deve-se a não considerarmos os extremos e isto é apenas uma convenção. Em termos muito gerais, os quantis dividem os dados ordenados em q partes iguais. Por isso é que nós chamamos, às vezes, q quantis ao conceito geral de quantil. E aqui, partes iguais significam que têm o mesmo número de observações, têm a mesma percentagem de observações lá dentro. Como eu já disse, os quintis mais utilizados têm nomes especiais. São eles os quartis, os decis e os percentis. Vamos falar, hoje, dos quartis e dos percentis. Os decis são, mais ou menos, a mesma lógica. Portanto, não vale a pena entrar em grandes detalhes. E vamos, então, falar do que é um quartil. Vamos, então, falar de um dos quintis mais conhecidos e mais populares. O quartil. O quartil, dada a sua simplicidade, são apenas quatro grupos, mas a sua enorme expressividade, porque dá-nos muita informação, mesmo assim, ela tornou-se uma ferramenta que eu diria que é quase pervasiva em estatística. Porque ela é, por exemplo, utilizada no sumário dos quatro números, dos cinco números ou no boxplot. E é uma ferramenta de grande utilidade por causa disto. E o que é que é, efetivamente, um quartil? Um quartil é uma divisão das observações em quatro intervalos bem definidos. E nós organizamos os quartis em quartil inferior, quartil mediano e quartil superior. E é importante, para compreender totalmente o quartil, falar da mediana. Nós já falámos da mediana, quando falámos de medidas de tendência central. E a mediana, em estatística, é o valor intermédio de um conjunto de números. É o valor que divide, para cada lado, os dados em 50%. É um estimador robusto. Consegue sobreviver melhor a outliers do que, por exemplo, a média. Mas não nos dá informação sobre como é que os dados estão espalhados para a esquerda e para a direita do seu valor. E é aí que entra o quartil. O quartil tenta capturar a dispersão dos valores acima e abaixo da mediana, dividindo a distribuição em quatro grupos. E nós, quando temos um determinado valor, conseguimos saber em que grupo é que ele cai. Ao saber em que grupo é que ele cai, temos a sua posição relativa. Por isso é que é tão importante termos a noção dos conjuntos dentro do conjunto grande de dados que estamos a trabalhar. Se nós já falámos dos quartils, faz também sentido falar dos percentils. Também é, de certa forma, bastante usado. E a ideia é fazer uma subdivisão, não em quatro grupos, mas em cem grupos. Por daí o nome percentil. Atenção que percentil não significa que os valores de percentil sejam expressos em percentagem. Na realidade, vêm na mesma unidade de medida que os valores, que os valores observados. Se, por exemplo, estiver a observar os salários dos trabalhadores, o percentil 90 ou o percentil 100 serão expressos em euros. Existe uma correspondência entre os percentils e os quartils. Por exemplo, o percentil 25 é o primeiro quartil. O percentil 50 é a mediana, que é o valor abaixo do qual se encontra 50% dos valores dos dados. Uma medida também importante tem a ver com a classificação de percentil. E este sim é bem expresso em percentagem. Em que nós, a ideia é darmos um número, por exemplo, 14, e dá-nos a percentagem de valores que estão abaixo desse dado valor, desse dado número. Por exemplo, se eu quiser saber o percentil da idade 14. Talvez na minha amostra eu tenha 50% de pessoas com a idade inferior a 14. Esse será o percentil, será 50. Neste caso será expresso numa percentagem. E vamos falar agora de um método alternativo aos quantis, que é o z-score, ou valor z. E o z-score é essencialmente um mapeamento dos nossos valores para um valor que nos diga imediatamente como é que nós estamos em relação à média. Que é uma transformação, uma função. E essa função tem esta fórmula que vem aqui, e essencialmente diz-nos quantos desviu os padrões acima ou abaixo da média se encontra um ponto de dados. Ok? Um valor. Os resultados podem ser positivos ou negativos. Se o meu valor estiver acima da média, vai ser positivo o z-score. Se for abaixo da média, vai ser negativo. Portanto, isto é uma conversão que nós normalmente chamamos por padronização ou mesmo normalização. Embora, quando se usa o termo normalização, podemos querer designar outras coisas. Portanto, é preciso ter cuidado quando se usa o termo normalização. Outros termos equivalentes, do z-score ou do valor z, por exemplo, chamamos-lhe também Estatística z, valor normal, variável padronizada e em Física de alta energia, chamamos-lhe, por exemplo, pool. É um termo muito específico da Física. Importante, como nós utilizamos a média e o desvio padrão para calcular o z-score, precisamos de saber e precisamos de utilizar a média e o desvio padrão corretos. Se for uma amostra ou se for uma população. Mais uma vez, relembro este pequeno pormenor. Outra técnica alternativa que está relacionada também com os quartis, de certa forma, tem a ver com o resumo dos cinco números. E o que é que é um resumo dos cinco números? É olharmos para os dados, normalmente tem que ser um conjunto bastante grande, e calcularmos, computarmos cinco números. E esses cinco números são o quê? Quartis, o quartil inferior, o quartil mediano e o quartil superior, mais o mínimo da amostra ou da população e o máximo da amostra ou da população. Com esses valores, nós conseguimos fazer o sumário ou o resumo dos cinco números. E não há nada como um gráfico, certo? Exatamente. O boxplot que eu vou falar agora é talvez a medida que é mais expressiva e mais descritiva de todas as que eu falei até agora. Isto porque nós olhamos para o gráfico de caixa e, se o sabermos ler, conseguimos ver onde é que está a tendência central, onde é que está aquela linhazinha que nos indica a mediana, qual é que é a dispersão dos dados, se os dados estão mais dispersos para cima da mediana ou para baixo da mediana, analisando a própria caixa, e também a assimetria dos dados, onde é que nós temos mais dados, se é para cima da mediana ou para baixo da mediana. E tudo isto é possível de ver visualmente, o que é bastante poderoso, podemos mesmo dizer assim, em termos de análise descritiva. O gráfico também é designado por gráfico de caixa e bigodes. Acho piada de darem este nome, mas, pronto, foi a ideia de alguém. E, essencialmente, nós temos dois elementos, a caixa e os bigodes. A caixa é desenhada do quartil 1 ao quartil 3, com uma linha horizontal a indicar a mediana. Portanto, nós olhamos para a caixa e sabemos onde é que está a tendência central dos dados. Os bigodes, ou seja, os limites, já é mais tricky, podem ser definidos de diversas formas. O método mais simples é defini-los como o valor mínimo e o valor máximo dos dados, mas, normalmente, nós temos técnicas mais complexas para fazer isto e para também definir os outliers, os valores anómalos, que são aqueles valores que são extremos, que diferem muito significativamente do resto do conjunto dos dados e que, normalmente, estão nas pontas da distribuição dos dados. E eles são representados no boxplot como pontos individuais que estão, normalmente, para além dos bigodes do gráfico de caixa. E é este o grande interesse do gráfico de caixa, que ele permite-nos dar, ou ele dá-nos muita informação só de uma vez. Outra coisa boa do boxplot ou do gráfico de caixa é que é uma ferramenta não paramétrica. Significa que eles não fazem qualquer suposições em relação à distribuição dos dados. Podemos usar em qualquer tipo de dados. Não têm que ser normais, não têm que ser log-normals, não têm que ser exponenciais, não. Qualquer tipo de dados nós podemos usar. Isto faz dele, realmente, uma ferramenta bastante poderosa. Queria, finalmente, deixar-vos com um exemplo em Python de como criar um boxplot. Como vocês já sabem, o boxplot é a minha medida de posição relativa preferida. Portanto, vamos falar sobre ela. E temos aqui, essencialmente, primeiro, o import das bibliotecas que vão ser necessárias, que é, essencialmente, o matplotlib e o numpy. Depois, definimos a seed e definimos quatro conjuntos de dados. Data1 ou data4. E podemos gerar boxplots para todos estes conjuntos de dados, para analisá-los e compará-los uns aos outros. Fazemos isto chamando a função boxplot. E não se esqueçam de utilizar o pltShow no fim, para apresentar os vossos resultados e os vossos gráficos. E com um gráfico bastante interessante, termino a aula. Espero que tenham gostado e até à próxima.